O que é o Senhor? Senhoras e senhores, boa tarde. Damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial remota através de videoconferência em homenagem ao Dia do Pedreiro, proposta pelo vereador Ronilson Reis. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Ronilson Reis. Convidamos para compor a mesa o secretário executivo da CEINFRA, senhor Marcelo Torrúbia de Oliveira. Representando os homenageados desta sessão especial, senhor Derli Lopes da Silva. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão e, em especial, a homenagem ao dia do pedreiro. Convidamos a todos, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Amém. 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 Convidamos o vereador Ronilson Reis, propositor dessa sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Senhores, muito boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que nos acompanham aí também pela forma híbrida. O Agnaldo Silva, que está nos acompanhando aí de forma híbrida. Quero agradecer aos senhores, às senhoras. Damos boa-vindas a todos nessa sessão remota, através de videoconferência, em homenagem do Dia do Pedreiro, proposta por mim, vereador Ronilson Reis. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que vocês, para deslocar, virem até a Câmara para receber esta homenagem do Poder Legislativo Municipal. Eu sei que teve muita dificuldade por parte de alguns. Mas eu quero falar para vocês que é justo esta homenagem. Nós sabemos que o Dia do Pedreiro se comemora do dia 13 de dezembro. Mas nós estamos antecipando por causa de não ter data prevista para comemorar no dia 13 de dezembro. O Dia do Pedreiro é comemorado anualmente em 13 de dezembro no Brasil. A data homenageia a profissão de um dos operários mais antigos da história da humanidade. O Pedreiro é o responsável por ajudar a construir prédios públicos ou privados, utilizando técnicas de revestimento com argamassa, alvenaria e demais derivados da pedra. O Pedreiro, como o próprio nome sugere, trabalha com a manipulação de materiais feitos de pedra ou tijolo. Em homenagem ao Dia do Pedreiro, que nós sabemos também que ajudou a construir a nossa cidade, a capital do estado de Goiás, e também como várias capitais, como Brasília também, através do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ergueu vários monumentos, não só em Brasília, mas em Goiânia também, em várias cidades do estado de Goiás. Então, senhores, esta homenagem é para lembrar para vocês a importância desta profissão para o desenvolvimento, não só da nossa cidade, mas do nosso país, e que muitas vezes é passado despercebido no meio da nossa sociedade. Então, através do nosso chefe de gabinete, o Israel, nos deu essa sugestão de propor esta homenagem aos pedreiros. Eu sei que muitos agora, neste momento, estão lá no seu trabalho, trabalhando. Muitos que não pôde comparecer nem de forma presencial e nem híbrida, nós estaremos fazendo a entrega para ele, deste diploma, de honra ao mérito, por esta sessão solene em homenagem ao dia do pedreiro. Se não fossem vocês, eu, nós não teríamos casa. Obrigado e parabéns pelo seu dia. Graças ao trabalho duro de vocês, tantas coisas são erguidas. Obrigado pelo esforço. Vocês é uma peça fundamental na construção do nosso país e da nossa cidade. Se não fosse você colocar, literalmente, a mão na massa, o que seria de nós? Por isso, valorizamos a sua profissão e o parabenizamos pelo seu dia. Feliz dia do pedreiro aos homens que têm a dura tarefa de construir e reformar espaços mais importantes da nossa vida. Parabéns ao dia do pedreiro. Parabéns a vocês. Neste momento, para representar a todos os homenageados, eu quero convidar o Sr. Derli Lopes da Silva para falar em nome dos homenageados. Sr. Derli, pode usar a tribuna lá e fala em nome dos homenageados. Fique à vontade. Eu quero iniciar as minhas palavras cumprimentando o vereador Ronilso Reis por essa feliz propositura. Quero também cumprimentar os companheiros aqui presentes, as pessoas presentes que estão prestigiando este evento. E é com muito orgulho que eu faço parte deste dia histórico. Meu pai aposentou como pedreiro, 65 anos, e nunca, ninguém fez homenage para ele. Eu também estou quase aposentando, e é a primeira vez que a gente recebe esta homenage. O pedreiro é responsável pela construção das obras melhores que tem necessidade. Ele faz a casa com tanto amor, como se fosse para ele morar. Por isso, essa homenagem é muito boa. Mas mesmo o pedreiro que constrói lindas casas para o povo morar, muitas vezes não tem onde morar. Ele mora na periferia, em barcões, de aluguel, entendeu? Ganha muito pouco. Muitos não têm instrução, sequer para fazer um orçamento que ele possa ganhar, às vezes tomam até prejuízo no serviço. Alguns poucos, mais esclarecidos, ainda se dão bem na profissão. Outros vão para Portugal, outros vão para o Canadá, porque, infelizmente, a profissão de pedreiro nunca foi reconhecida no Brasil como uma profissão digna. Assim, em questão salarial, mas de trabalho, sim. Então, hoje, por exemplo, eu sou pedreiro, meu pai era pedreiro, mas meus filhos procuram para um filho de pedreiro, se ele quer ser pedreiro da vida. Não quer. Está acabando, você não acha servente para trabalhar, você não acha. Pedreiro, praticamente, não está achando. Se a gente continuar desse jeito, dentro de 20 anos, a gente não vai ter pedreiro. Entendeu? E a gente sabe que a tecnologia, o computador está substituindo o homem, as máquinas estão substituindo. Mas o pedreiro, eu acho muito difícil a gente arrumar uma máquina para substituir nos modos atuais. Entendeu? Então, essa data hoje foi muito bom e a gente está pensando agora, a partir desse impulso que o vereador nos deu, da gente criar um aplicativo de pedreiro, mais ou menos tipo Uber, que toda a comunidade possa consultar, se tiver precisando de um pedreiro para fazer um servicinho, ela vai naquele aplicativo e lá, lá não vai colocar todas as informações, as referências daquele profissional, entendeu? para ver se melhora a vida de cada um de nós. Entendeu? Eu acho que a gente, se a gente unir, a gente pode fazer isso. Você já pensou? Qualquer cidadão goianiense que precisar de um pedreiro, simplesmente vai lá no computador, no site, ou um dado lá qualquer, encontra o telefone do Chicão, que é pedreiro há muitos anos. Ó, o Chicão fez serviço em tal lugar, tem um telefone onde ele precisou de serviço, ele pode ligar, pedir referências, para vocês, entendeu? É mais ou menos isso aí. Então, eu quero agradecer de coração essa homenagem, tá? Muito obrigado, Nilson. Obrigado a vocês. Só isso. Parabéns, senhor Derli, falando em nome de todos os homenageados, para mim é uma grandeza. Aqui, esse parlamento, ele é diversificado com várias homenagens. Nós sabemos que o parlamento dispõe de várias homenagens. Nós temos homenagem aqui para empresários, temos homenagens médico, nós temos homenagem para advogado, policial militar, mas não deixaria eu de furtar, de fazer uma homenagem para os pedreiros, como grandes profissionais e construtores desta cidade, e construtores do nosso país. JK, quando implantou a nossa capital federal, Brasília, milhares de pedreiros saíram do Nordeste, do Norte, e hoje construiu aquela cidade. graça ao pedreiro, graça ao profissional que trabalha diuturnamente, ali no sol quente, no dia a dia, mas sempre com aquele objetivo de fazer o seu melhor. Então, senhor Derli, muito obrigado. Eu que sinto honrado, eu, como vereador, por Deus, ter me constituído, ser autoridade desse município, representando o poder legislativo municipal, eu que me sinto honrado e fazer essa homenagem para vocês. Então, receba esta homenagem do poder legislativo municipal, através da propositura do vereador Ronilson Reis. Nesse instante, a Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Ronilson Reis, em homenagem ao dia do pedreiro, prestará justa homenagem, através da outorga do diploma de honra ao mérito. Nós convidamos o vereador Ronilson Reis para se posicionar junto ao Pavilhão das Bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem. E para receber sua justa homenagem, convidamos Derli Lopes da Silva. Alexandre Alves Gomes. Antônio Ferreira do Lago Neto. Deuzel Pereira da Silva. Donizete Batista Silva. Edson Lindolfo Filho. Francisco Modesto de Lima. Valdemir Nascimento de Souza. Valter Martins da Silva. Valter Martins da Silva. Valter Martins da Silva. Algo homenageado que não se identificou. Com a palavra o vereador Ronilson Reis para suas considerações finais. parabéns. Parabéns a todos que receberam seus diplomas que estão aqui presencialmente. E as pessoas que não compareceram ou que estão de forma híbrida, igual o Aguinaldo Silva de Oliveira. Aguinaldo, pode pegar aqui no gabinete, tá? Na Câmara Municipal, gabinete 34. O pessoal nosso vai entrar em contato com você para estar passando o seu certificado. e todas as pessoas também que não compareceram vão ser contactados para receber o seu diploma desta grande homenagem, que é o Dia do Profissional do Pedreiro. Eu quero agradecer a todos que compareceram, agradecer o nosso cerimonial, através da nossa diretora Nara, que tem feito um trabalho de excelência, a todos os nossos servidores aqui da casa, que têm contribuído conosco, nessas homenagens que representam muito para essas pessoas. Informamos a todos que nós estaremos disponibilizando, disponibilizando, no site da Câmara, todas as fotos. Neste momento, eu quero agradecer a todos que comparecemos e declaramos encerrado essa solenidade. Quero convidar a todos que compareçam aqui, a gente vai ficar virado, e o pessoal vai tirar uma foto nossa para colocar no site. E aí E aí E aí Obrigado.